Boa tarde aí, senhores. Tudo bem? Boa tarde. Estamos bem cercados hoje de craques. Seja bem-vindo, Sorato. Seja muito bem-vindo com a gente. Está visitando aí o nosso Sorato hoje aqui nos Donos da Bola. Dá quase uma cadeira cativa aqui já. Tem que mandar bater o contrato logo aí. O Ronaldo chegou hoje aqui também dando cambalhotas de alegria. Atropelamento ontem no Maracanã. Massacre. Massacre, né? Foi um massacre ontem. Era pra dar de seis. Foi um vario mesmo. Entendeu? Agora, gol de três eu fiquei chateado. Pelo jogo que eu vi, era pra dar de seis. Você queria mais. Você queria mais. Vamos botar aqui então os melhores momentos desse clássico. Essa vitória do Fluminense. Vamos lá. Olha bem, o Fluminense fez o seu primeiro gol com nove minutos. Primeiro ataque foi o cruzamento do Gilberto. O Nenê foi felicíssimo. É craque que faz no gol. Que qualidade no chute. Qualidade no chute, né? Você vê que ele abre um pouquinho. Bom cruzamento do Gilberto, né? Ele abre um pouquinho. Você vê ele abrindo. E o Cícero não acompanha ele. Dá dois passos pra esquerda, pra abrir um pouco. Pra exatamente esperar a queda da bola. É bom, o Ronaldo até falou, depois a gente mostrar com calma, porque quem tava acompanhando o Nenê era o Cícero. O Cícero vem, vem pro primeiro pau e o Nenê abre pro segundo pra receber. Aí é o segundo gol. É o cara que ficou olhando a bola, né? O Fluminense fez dois-um em cima do Danilo Barcelos duas vezes e fez gol. Ninguém acompanhava o meu campo do Botafogo. Não existia aqueles volantes ali. O Caio Alexandre e o Cícero. O Nenê flutuou nas costas deles o tempo inteiro. Isso acontece. Sempre corre... Aí é o gol. Sempre corre atrás, depois que a bola chega, pra você tentar tirar o espaço. O Edson Silva pelo meio fez o gol. Belíssimo cruzamento, rasteiro, movimentação. Você vê a movimentação toda lá. Não acompanhou, tá olhando a bola. Olha lá, o Varley acompanhando. Olhando a bola e o time do Botafogo, você vê que sempre corre depois que o adversário domina a bola. Sempre atrasado na marcação. Olha lá, o Varley que tinha que acompanhar, nada. A esperação da bola do jogo acontecer pra depois correr pra marcar. Esse foi o ataque mais perigoso do Botafogo. Isso é muito bom, né? Muita gente chegando. Olha lá, quatro, cinco na área. Três, quatro, cinco na área. É um detalhe importante que o Sorato tá falando. O Fluminense tá chegando com um monte de gente, né, Sorato? É, é. É um sistema de jogo. Acordou que o Bandeirinha anulou, né? O Varley depois confirmou, né? O gol do Evanilson. Bateu ali, ele não fez essa cobertura não, né? Por que demorou a marcar? Não bateu, subiu. É bom a gente dizer isso. Eu até recebi um WhatsApp na hora do jogo ontem do Luiz Antônio Silva Santos, o Arthur Índio, né? Ele tá dizendo, por que que espera-se a conclusão? Porque tem que ter o Var. Se não tivesse o Var, o Bandeirinha ia marcar no ato. Tá impedido, parou o jogo. Mas como tem o Var, tem que esperar o protocolo da conclusão do lance. Seguiu o protocolo, isso aí. E o Gatito ainda fez duas, duas, três defesas. Mas era pro setor. O que a gente vê, a movimentação do Fluminense muito legal, variação de jogadas, ofensiva. Mas você vê o Botafogo muito amoroso. A gente já tinha reclamado, falado na quarta-feira, contra o Caxias, que o Botafogo, mesmo jogando no reativo atrás, ele não conseguia marcar o sistema ofensivo do Caxias. Então, assim, você vê realmente um Botafogo sem conceitos de jogo na parte defensiva. Mesmo jogando, às vezes, no reativo. E no segundo tempo, o Fluminense tirou o pé do acelerador, né? Administrou o resultado. É normal. Pra que que vai correr pra fazer seis, sete? Né? Tá? Em começo de temporada, podia causar algum problema. Administrou o jogo, fez três a zero. E era o que interessava, né? Pra ganhar vantagem sobre o Flamengo. E antes do jogo, eu até comentei lá na rádio sobre a questão do... O Fluminense pode perder pra não enfrentar o Flamengo? De maneira nenhuma, profissionais de futebol vão jogar uma partida pra perder. Porque pra não enfrentar o Flamengo, vai enfrentar na final. Se não enfrentar na semi, que vai... Seria o Boa Vista. Ele vai ter disponer também, né? É, vai enfrentar o Boa Vista. Quem garante que vai ganhar o Boa Vista? Então, enfrenta logo o Flamengo, vai jogar com vantagem. Contra o Boa Vista, não jogaria com vantagem. Porque o Boa Vista seria o primeiro e ele o segundo. Claro. Então, foi o que o treinador do Fluminense, o Odair, disse na sua primeira fala, depois na coletiva do jogo. É, legal. Mostrou que o time realmente jogou com espírito de clássico, de competição. Pela escalação que o Odair passou, o Fluminense jogou com três homens de frente. Jogou no 4-3-3 clássico. Entendeu? Mas, Geraldo, eu não sou muito... 4-3-3 é mais difícil. Hoje, ninguém joga mais assim. Sempre um volta para ajudar no meio. Todo mundo volta. Mas você olha a armação lá de cima, você vê dois pontas abertas. Para mim... Quando você vai para o ataque. O Atilson já usa os termos extremo, direito. Para mim é ponta direita, ponta esquerda. É porque eu fiz os cursos aí. Dois volantes. Eu fiz os cursos aí de botar na letra. Até porque eu sou da época, ponta esquerda, ponta direita, zagueiro central. Só a nomenclatura que mudou. Essa nomenclatura aí. Nomenclatura, mas o bom entendedor, meia palavra basta. Ponta esquerda, ponta direita, ou ele não era ponta direita ontem. Ponta esquerda, Marcos Júlio, ou ele não era ponta esquerda ontem. O Botafogo é a mesma coisa. Vamos analisar. Eram dois esquemas espelhados ontem. Os dois, Geraldo, tudo bem. Me perdoem, mas 4-3-3 não é. Porque se você jogar com 3 no meio, você vai perder o meio campo. Porque normalmente o adversário tem 4-5 no meio. Se você jogar com 3, você perde. Agora, só que, quando o Fluminense é atacado, tanto o Wellington Silva como o Marco Paulo voltavam para ajudar na marcação. Ficava o menino flutuando. Exatamente, mas esse tem que fazer isso. Os temas são variáveis. Essa variação de marcação, principalmente, você olha, tem 4 defensores, 3 no meio, voltando 2 extremos, são 5 no meio campo. Quando você tem um balanço, tem um extremo que entra por dentro. Quando você vai com o ataque, aí você vai com os 3. Esse é para o torcedor entender mais facilmente. Porque hoje em dia, a gente viu algumas vezes o Luiz Henrique do Botafogo, que estava jogando de ponta esquerda, vinha na direita, eles trocavam, variam. Você não tem que ficar estático. Não é aquele futebol de antigamente, cada um na sua posição. Mas tem um formato, você tem uma forma de jogar para você visualizar o jogo. E ali tem variações, evidentemente. Quando você é muito atacado, muito pressionado, está com uma vantagem no placar, você vem um pouco mais atrás aqui. E quanto contra-ataque? Contra-ataque com 2, contra-ataque com 3, ou com um só. Muitas vezes aconteceu com essas variações. Sempre em relação à bola. No setor que a bola está, você tem que fazer a compactação. Então, o time que está defendendo tem que estar sempre atrás dessa linha da bola. Trás da linha da bola. E seja qual seja o setor do campo. Outra coisa também que a gente pode destacar também é que foi inteligente o Odair. Porque o lateral esquerdo do Botafogo estava voltando. Ele estreou ontem, não jogou, não tinha jogado ainda. Então, eles fizeram 2-1 em cima dele. Toda hora. E o Nenê caía por ali também. E o treinador não percebe. Eu fico irado com o treinador que está na beira do campo olhando o jogo. Ele não percebeu. Quem tem que olhar o jogo é o torcedor, é o comentarista. O treinador tem que mexer no time. E o treinador, ou o ex-treinador, não mexia no time. Com todos os erros que estavam acontecendo na cara de todo mundo. A diretoria percebeu. Tanto é que fez. Demitiu o Alberto Valentim. Débora Cruz, fala dessa demissão aqui na tela da Band. Cadê a Débora? Nossa Band Beleza. Débora, vamos lá. Boa tarde aí pra você. É isso, Edilson. Após a derrota, ontem por 3 a 0 para o Fluminense, o técnico Alberto Valentim foi demitido do Botafogo e encerrou a sua segunda passagem pelo Clube Alvinegro. Boa tarde pra você. Boa tarde também pra todo mundo que tá acompanhando o nosso programa. Bem, de volta em outubro do ano passado, sob o comando de Alberto Valentim, o Botafogo disputou 18 jogos e ao todo foram 7 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. E olha, Edilson, antes mesmo da oficialização da saída de Alberto Valentim do comando Alvinegro, os muros aqui da sede do clube em General Severiano foram pichados. Pessoas escreveram frases pedindo a saída de Alberto Valentim e também de membros da diretoria. Mais cedo, quando nós chegamos aqui, os muros já estavam novamente pintados. Olha, a multa recisória de Alberto Valentim é de 1 milhão de reais e estima-se que, numa reunião marcada para hoje, ambas as partes cheguem a um acordo, né? E que esse valor deve ser pago, então, de forma parcelada. Edilson, 10 vezes de 90 mil reais. Bem, eliminado precocemente da Taça Guanabara, com data prevista de estreia na Taça Rio para o dia 1º de março e também aguardando ainda as definições das datas, dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil, a diretoria aproveita, né, esse tempo em que o Botafogo vai ficar sem jogar para ir, então, ao mercado em busca de um novo treinador. Ainda não há nenhum nome em pauta, apenas tem sido ventilado nos bastidores treinadores estrangeiros, mas, de fato, nenhum ainda se tornou alvo. Durante esse período, o auxiliar Bruno Lazzarone vai comandar a equipe alvinegra. E olha, Edilson, e em meio a esse cenário, ontem o técnico Jair Ventura interagiu nas redes sociais com um torcedor que lançou a hashtag Volta Jair Ventura. O treinador que fez história no clube em 2017 curtiu esse comentário e, por coincidência, Edilson, na semana passada, no aniversário do neném, do bichsoccer, a nossa equipe esteve presente e fez justamente essa pergunta para Jair Ventura. Se caso surgisse novamente uma oportunidade de comandar o Botafogo, se ele aceitaria? Vamos conferir, então, agora qual foi a resposta de Jair Ventura. Então, eu fiquei 10 anos no Botafogo, né? O Botafogo é praticamente a minha casa. Hoje tem um grande treinador, o Alberto, a gente respeita. Mas, o ano passado teve uma enquete, né? Falando da minha volta e eu fiquei na frente do Cuca, né? Que a gente tinha, temos, né? Como um treinador que ficou marcado muitos anos no Botafogo. Então, é um orgulho saber que eu fui o primeiro da lista dessa enquete. Mas, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, não teria porquê, né? O Botafogo, como eu falei, praticamente é a minha casa. Mas hoje tem um grande treinador que o Alberto possa fazer um grande trabalho e que ele tenha sorte no jogo de hoje. O jogo em questão, Edilson, citado, mencionado aí na entrevista por Jair Ventura, foi justamente a estreia do Botafogo na Copa do Brasil, quarta-feira da semana passada, diante do Caxias do Sul. E a gente vai, é claro, continuar acompanhando toda essa situação, os desdobramentos desses novos capítulos, então, envolvendo aí um novo treinador para a equipe Alvinegra. E olha, Edilson, mudando totalmente de assunto e, rapidamente, aqui, antes de encerrar o noticiário, sábado, no estádio Newton Santos, cerca de 13 mil pessoas fizeram uma grande festa para dar as boas-vindas, né? Oficialmente, aí, é o novo reforço alvinegro, o japonês Keisuke Honda. O meia de 33 anos já havia declarado que nunca tinha visto algo tão bonito na vida, isso se referindo à recepção no aeroporto na sexta-feira e, no sábado, essa alegria e entusiasmo dele se confirmaram diante da presença em massa da torcida. Keisuke Honda, inclusive, esteve ontem no Maracanã e acompanhou, aí, o clássico entre Fluminense e Botafogo. Edilson, o meia japonês, ainda não tem uma data prevista de estreia pelo Botafogo. Edilson, essas foram as notícias da Manhã Alvinegra e eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Débora! Que situação, né? Fuga agitada. É, mas é uma situação que a gente já sabia, né? Desde o ano passado, eu até falei muito isso aqui, eu não entendi, o Lazzarone precisava permanecer, fez dois jogos bons naquele momento, não justificava você trazer o Alberto Valentim do Havaí, que não tinha vencido ninguém, o último colocado no campeonato, e a passagem dele, na primeira passagem pelo Botafogo, já não tinha sido boa de relacionamento. Ele foi campeão carioca, né? Mas foi demitido. Ficou só isso, né? Ele saiu para o Arábia, Heraldo, mas ele já seria demitido. Quando ele saiu, ele já seria demitido. A gente já tinha informação que ele seria demitido. Quer dizer, o cara que ganha o campeonato, mas vai ser demitido. Quer dizer, a relação interna já não era boa. Não justificava naquele momento fazer esse tipo de investimento e com um contrato de dois anos. Mas foi feito. É o seguinte, o tempo que o Botafogo perdeu, fez pré-temporada com ele, pra quê? Deixou ele montar o time, mandar dispensa esse, dispensa aquele, traz aquele, traz não sei o que lá. Ele montou um novo time, fez pré-temporada, trabalho jogado fora. Deixou, foi planejamento de quem? Se não foi dele. Deixar os dois primeiros jogos, o time reserva do Botafogo. Por que o Botafogo não está na semifinal da Taça Guanabara? Por causa daqueles dois jogos. É verdade. Que jogou com aquele time, que ele botou em campo, e aí tomou duas piabas, o time pequeno, ficou por um ponto pra entrar na semifinal. Não entrou. Do planejamento de quem? Do Valentim. Então, pra quê que perdeu esse tempo? Se já sabia que se não ganhasse a Taça Guanabara, eu já ia mandar o cara embora. Se não ganhasse a Taça Rio, eu ia mandar o cara embora. Perdeu o tempo o Botafogo. Mais uma vez, o Botafogo, os nossos clubes são assim, falta de planejamento. A gente enxerga, eles enxergam, um palmo só na frente do nariz. Você sabe como eu analiso? Analiso da seguinte maneira. Ele fez a pré-temporada. Então, resolveu botar um time fraco pra disputar. O time titular já é fraco. Botou o time reserva pra jogar, perdeu pro Madureira e perdeu pro Falta Redonda. Aí ele veio com o time considerado titular, ele ganhou do Macaé de 3x1, ganhou de 2x1 do Resende com um gol da vitória aos 44 do segundo tempo, igual o do Vasco, time de reserva do Vasco, 1x0 com um gol também aos 44. Agora eu faço uma pergunta. Desses jogos aqui, o Botafogo fez uma grande apresentação? Não. Não. Nenhum deles. Então, aí foi jogar ontem no Maracanã, porra, o cara vai fazer experiência. Outra coisa que eu observei também, Fluminense com 19 minutos estava ganhando jogo de 2x0. Você viu o esquema tático do Botafogo, ele não muda, não tem variações. Então ele estava lá, 4x4, 2x2. 4x4, ele ficava 2x2 ali para encaixar um contra-ataque. Estava 2x0 o Fluminense. E o Fluminense só valorizando a posse de bola, e o Nenê flutuando, dando telógrafo para a esposa dele que estava no camarote e tal, meteram, aí o Nenê começou a distribuir. Os meninos jogando bem, então foi um desastre. É, o bom disso, Geraldo, a gente tem que enxergar o lado positivo sempre. O otimista olha desse lado, Sorato, o que vai acontecer? Vai contratar um treinador hoje. Tomara que seja o Jair, a torcida pelo menos está dizendo isso. Jair tem, Jair tem... Tem história, tem dedicação. Ele conhece o clube, né? E o fato do clube não estar na semifinal, ele vai ter à disposição um período aí de 15 dias para treinar. Uma pré... Outra pré-tempo parado. Isso aí. O novo treinador. Ele tem um jogo no meio, que é... Copa do Brasil, mas não está nem marcado, Ronaldo. Acho que é 26 de fevereiro. É, então, no meio. É logo depois do carnaval. Sim, mas 26 de fevereiro dá 15 dias. É, é verdade, é verdade. 15 dias até lá. Ah, eu estou querendo dizer. O lado positivo é esse. O lado positivo é isso, que o novo treinador vai chegar, ele vai ter 15 dias para poder... O que a gente estava comentando, o momento para demitir também era esse, né? Porque tem esse período aí para trabalhar até o time voltar. A Taça Rio, que é o campeonato do Carioca segundo turno, o primeiro jogo é primeiro de março. Então, até lá, tem esse período aí. Esse final, 20 dias para o campeonato e mais 15 e um pouquinho menos para a Copa do Brasil. Então, o Jair, quem seja, eu acho que o treco que ele deu para o Botafogo seria o Cuca. Acho, apenas acho. Acho que o Cuca tem identificação, tem maior experiência, mas acho Jair ótimo. Então, mas aí entra exatamente a direção do clube entender qual é o modelo de jogo que ele quer para o Botafogo. O Botafogo tem jogadores reativos para jogar o tempo todo reativo? Tem um elenco para fazer essa modificação, para você manter a intensidade de jogo dessa forma? Porque se você jogar reativo, você tem que ter jogadores com as mesmas características no elenco para você substituí-lo, né? Para treinador. Para você... Não, então. Aí você tem que ter um modelo de jogo com o Cuca, é um. Com o Jair é outro. Aí você tem que olhar a gestão do Botafogo e ver qual é a melhor para o Botafogo hoje. Olhar o seu elenco, a montagem do seu grupo e vamos escolher o treinador ideal e certo para que não haja nenhum tipo de problema novamente. Porque se eu quero jogar reativo, eu tenho jogador para isso, que eu acho que o Botafogo não tem jogadores o tempo todo para jogar com essa forma, não sei o Luiz Henrique. Você vai trazer um treinador que joga reativo, que é o Jair. Ele sempre jogou dessa forma. Bota três volantes... E joga em velocidade. E um quarto de... E aí você não consegue manter posse de bola. Será que era o ideal? Ou a não ser que ele chegue, chegue no Botafogo, agora vamos lá, vamos contratar, vai em busca dos jogadores com essas características. Aí sim, a gestão do Botafogo, agora tem que pensar para contratar e não errar de novo, mais uma vez, e daqui a dois, três meses, mandar o treinador embora de novo. E não podemos esquecer também que em primeiro de março, aí já começa a Taça Rio. O Botafogo vai jogar contra o grupo mais forte. É dentro do grupo. É dentro do grupo. É enfrentar o Flamengo. Ele vai enfrentar o Flamengo, ele vai jogar com Boa Vista. É o próprio Português que fez uma boa campanha. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil. É, pelo período que tem até lá, eu acho que dá para avançar em muito, em condição, melhorar muito a condição, entendeu? Até os conceitos, esses conceitos que a gente está cobrando. Até os conceitos, até uma mudança desses conceitos, eu acho que dá tempo para isso. Até porque a parte física vai estar no melhor nível, já evoluíram bastante, então vai dar para manter uma intensidade de jogo por maior parte do tempo. Então, eu acho que tem esse lado positivo do tempo para se trabalhar ainda para os próximos jogos, o segundo turno e para a Copa do Brasil também. É bom se definir hoje, né? Tem que definir logo. Não pode falar. Eu acho que eles não vão escolher por aí. Mas o certo seria isso. É, seria, né? O certo seria você entrevistar treinadores, qual é a sua filosofia de jogo? Essa, assim, assim, assim. Essa não bate com a nossa, obrigado. Faz entrevista de trabalho. Entrevista de trabalho. Mas não é assim. Eles vão pensar, quanto é que você quer ganhar? Quer ganhar tanto? Não pode trazer ninguém. Só pode trazer um auxiliar. que o Valentim veio com um e saiu com ele. É assim que eles resolvem treinador no Brasil. Tem muito treinador que na prática consegue dar resultado. Mas tem muito que é só discurso. O Valentim é só discurso. O Abel hoje é só discurso. E tem treinador que... Entendeu? E tem treinador que dá resultado na prática. Aí eu acho até que você... Mas a filosofia é essa. Vamos ver qual que encaixa no perfil dessa filosofia. Tudo bem, mas o que encaixa, se você for analisar assim, o que encaixa é o Jair. Ele conhece quase todo o elenco do Botafogo. Porque você não vai trazer o Zé Dascoves nem inventar um argentino desse campeonato aí que vai chegar aqui. Quem é isso aí? Porque o Botafogo tem bons jogadores. O Marcelo Benevedo tem um belo de um zagueiro. O Gartinho tem um belo de um zagueiro. O centroavante é um belo centroavante. É muito bom. A trouxera o lateral do Uruguai que parece mais do Paraguai aquele, né? Ele parece muito mais do Paraguai que é do Uruguai. Esse Varley também, pelo amor de Deus. Conseguiu ser pior do que o que tinha, né? O Botafogo comprou gato por lebre aí esse Varley, hein? Pelo amor de Deus. Já sei.